Fala pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no Bloodstained, e hoje para deixar a lista completa de itens do jogo para você fazer o 100%. A dinâmica desse vídeo vai ser a seguinte, eu vou apenas mostrar a lista de itens e aí você confere na lista o que falta para você. A grande maioria dos itens você produz com o Johannes, então basta que você venha aqui, converse com ele, acesse a lista de produzir ou de preparar caso seja uma receita. Do lado direito da tela vai aparecer uma lista de ingredientes, então neste outro vídeo que está aparecendo aqui nos cards, eu mostro tudo que dropa de cada inimigo do jogo. Aí basta que você vá até esse inimigo, faça o farm do ingrediente que te falta, volte aqui no Johannes e produza. Só tome cuidado porque alguns itens podem mudar de nome conforme a versão, mas é bem fácil deduzir o nome. Por exemplo, uma arma divina pode estar com o nome de arma de Deus, então você não vai ter dificuldade para deduzir o que te falta, caso tenha essa diferença de nome. E assim a gente deixa a playlist do canal um pouco mais completa. Na época que o jogo foi lançado, eu tive acesso à versão PC e acabei não ligando para fazer a platina. Fiz uma playlist quase completa, mas agora que eu fui jogar a versão PS4, eu vi que estava faltando esse vídeo. Então agora anos depois a gente grava esse vídeo e deixa a playlist um pouco mais completa. Mas caso você sinta ali que faltou alguma coisa do Bloodstained para a gente gravar, deixe nos comentários que a gente tenta completar mais ainda essa playlist certinho. Abração a todos, fui! Abração a todos, fui! Abração a todos, fui! Abração a todos, fui! Vamos lá. 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 Vamos lá.